A lei que determina que as empresas com mais de 100 funcionários destinem vagas de trabalho para pessoas com deficiência completa hoje 22 anos. Em São Paulo, o ministro do Trabalho e Emprego participou de um evento que marcou a data. No ano que vem nós vamos ter comemorações ainda muito maiores e faz parte de um conjunto de projetos sociais que o Brasil está construindo. O resgate de milhões de brasileiros para ingressarem na classe média a melhoria da qualidade do trabalho o trabalho decente está incluído no trabalho decente a incorporação de todos os brasileiros trabalhadores. O trabalho decente hoje é um discurso que foi, eu participei da última reunião da OIT participei a semana passada da reunião do G20 todos os temas eram trabalho e dentro do discurso do trabalho, o trabalho decente a nação só será um país igual, justo, democrático de ir aqui praticar o trabalho decente e não ser apenas um discurso de categorias do ministério mas ser um discurso de Estado.